O cruzamento Limus-Andelore é uma ferramenta poderosa na busca por melhoria genética e por índices altos de produtividade, buscando orientar os pecuaristas de forma prática sobre este assunto. O Centro de Produções Técnicas CPT elaborou este curso em parceria com a Associação Brasileira de Limusã. A coordenação técnica é do professor Paulo Eduardo Fonseca Loureiro, médico veterinário e mestre em qualidade e produtividade animal. Veja agora os conteúdos do curso. No módulo a raça Limusã e no módulo a raça Nelore, você conhece as origens dos animais dessas duas raças e recebe informações sobre as principais qualidades e características do gado Nelore e do gado Limusã, as quais permitem a obtenção dos resultados pretendidos com o cruzamento de raças na bovinocultura. No módulo tipos de cruzamentos, você aprende sobre os principais métodos de cruzamento de raças. São eles, o cruzamento industrial visto em detalhes neste curso, o cruzamento terminal, o cruzamento rotativo, o tricross No módulo implementando o cruzamento industrial, você estuda os promenores desse tipo de cruzamento. Você aprende sobre as características desejadas para as fêmeas que serão utilizadas e sobre a importância da estação de mota. Você também aprende sobre a inseminação artificial, utilizada para fazer a cobertura dos animais, dentre outros detalhes essenciais. No módulo cria de bezerros cruzados, você vê quais são os cuidados necessários com as vacas prenhas e também quais práticas adotar para que o manejo dos recém-nascidos seja adequado. É necessário fazer a marcação dos bezerros e vaciná-los contra doenças, além de tomar outros cuidados que são fundamentais para o bom desenvolvimento desses animais. O módulo recria e terminação ensina sobre as práticas adequadas de manejo nestas duas fases da pecuária de corte. Neste módulo, você aprende sobre o manejo sanitário dos animais em recria, e conhece os principais detalhes próprios do sistema de terminação a pasto e do sistema de terminação em confinamento. Por fim, o módulo Os Animais F1 mostra quais são as opções para a utilização das fêmeas F1, de modo que esses animais, considerados de menor valor, se transformam em uma fonte de lucros. Este módulo discute ainda a qualidade da carcaça do novilho F1 Limusã. Este curso explora conteúdos que são imprescindíveis para quem está em busca de aprender sobre as raças Limusã e Nelore, e sobre o cruzamento industrial destas raças. Então, faça o curso e capacite-se! Música 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 Música